O município, em parceria com o Rotary, tem hoje a cobertura vacinal abaixo do esperado. Recomendamos para que estejamos todos protegidos, é que esteja acima de 95% de índice vacinal. Junte-se ao Rotary Costa Leste, porque para o arrependimento não tem vacina. Em seguida, senhoras e senhores, o capítulo Roberto Ribeiro de Souza, número 460, da Ordem de Molay. O capítulo Roberto Ribeiro de Souza, número 460, da Ordem de Molay para o Brasil, é uma instituição para maçônica e infanto-juvenil. Patrocinadas pelas lojas maçônicas Neigite Veijó 4, Renascença, número 42, João Pedro de Souza, número 6, Estrela do Ocidente, número 12, São João, número 2429, e Aquários, número 1903, que visa aprimoramento intelectual, moral, familiar, social, educacional, cívico e profissional de seus membros.